Como sempre, mantendo a tradição, o tradicional São João da Vázia do Juazeiro não foi diferente esse ano, conseguindo reunir milhares de pessoas na noite deste sábado, dia 25, no sítio Vázia do Juazeiro, a cerca de 3 quilômetros da cidade de Santana do Mato. Muita gente bonita e muita animação. Pessoas veio até da capital do estado, que fica a 200 quilômetros da cidade. E a festa ficou por conta das bandas da cidade de Angicos, Forró Resenha e a banda Forró Malandro. A festa entrou pela madrugada, prometendo amanhecer o dia, e assim mantendo a tradição do melhor São João da região, o São João da Vázia do Juazeiro.